Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Aponta pra sua amiga cobra que engole tudinho Sua amiga venenosa que engole tudinho Aquela que baba o garoto Saliva gostosinha aquela que baba o garoto Saliva gostosinha aquela que mama sem nojo Depois pede leitinha aquela que mama Mama, 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 mama sem nojo Depois pede leitinha, ela pede leitinha Depois engole tudinho Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Ela pede leitinha, pede leitinha, ela pede leitinha Depois engole tudinho, ela pede leitinha, depois engole tudinho Ela pede leitinha, pede leitinha, pede leitinha, ela pede leitinha, depois engole tudinho Esse é o DDKR 20, tá lançando mais um hit Sua amiga venenosa, que engole tudinho Aquela que baba o garoto Saliva gostosinha Aquela que baba o garoto Saliva gostosinha Aquela que mama sem nojo Depois pede leitinha Aquela que mama, 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 mama Sem nojo Depois pede leitinha Ela pede leitinha Depois engole tudinho Ela pede leitinha Depois engole tudinho Ela pede leitinha Pede o leitinho, ela pede o leitinho, depois engole tudinho Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taca o taco, 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 taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz de boate se nunca imita o tacu-tacu Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Me faz de boate se nunca imita o tacu-tacu Ela pede leitinho, pede leitinho, ela pede leitinho, depois se engole tudinho Ela pede leitinho, pede leitinho, ela pede leitinho, depois se engole tudinho Ela pede leitinho, pede leitinho, ela pede leitinho, depois se engole tudinho Ela pede leitinho, pede leitinho, ela pede leitinho, depois se engole tudinho Esse é o de DKR Pit, tá lançando mais um hit Put down